Música O BySoCite de hoje começa parabenizando a Ana Paula que recebe o carinho da sua irmã Isabela, da mãe Roseli, de seu marido Rafael, de seu filho João Vitor e toda a sua família. Os usuários do CAPS estiveram na RUC Hamburgueria para um lanche especial. Foram momentos de muita alegria e diversão. O grupo das quatro comemorou o aniversário em um evento especial realizado na comunidade terapêutica Caverna de Adulão. Mais parabéns para Isabela que ganha o carinho do noivo Gustavo, dos sogros Regina e Valmir, de todos os familiares e amigos. Paz, saúde e alegrias para ela. O Jadir e a Nersi completaram 32 anos de casamento e o Jadir ainda comemorou o aniversário. As filhas Luana e Juliana e todos os familiares e amigos desejam muitas felicidades. A Maria Rita recebeu os parabéns das filhas Luciana e Bárbara, do esposo Paulo e toda a família. A Laura Vicentim comemora o aniversário de 11 anos e recebe o carinho de seus pais, dos amigos e todos os familiares. Que Deus a abençoe sempre! O Murilo completou 7 anos e comemorou com a mãe Isabela, a avó Dinha, o tio João e a Dayana. Muitas felicidades para ele! E agora os destaques do fotógrafo Duplo Parazzi, que vem com Giovanni de 11 meses, Alice Helena de 5 meses, Ana Clara de 11 meses, A Débora de 1 ano, a Giovanna de 10 meses, o Luiz Felipe de 2 meses e o Nicolas Gabriel de 3 meses. A sessão By Society tem o apoio do fotógrafo Duplo Parazzi. Música